Está no ar a primeira edição do Fala Inscrito, o novo quadro do 6º Round. Para quem quiser entender como funciona, é só clicar nesse card aqui em cima. E de antemão, gostaria de agradecer muito a participação, o engajamento de vocês, que compraram a ideia e já tornaram esse quadro um sucesso. Eu recebi mais de 300 mensagens no número do WhatsApp e 127 vídeos aptos, em condições técnicas de serem usados, como eu expliquei no vídeo de apresentação do quadro. Claro, rolou muita pergunta repetida, coisas que eu já falei aqui no canal e vídeos que eu vou tratar naturalmente em resenhas daqui pra frente, mas também muitas perguntas, temas, assuntos, proposições interessantíssimas. Esse quadro vai ao ar todo sábado e pra agradecer a vocês pela participação, nessa primeira semana já vai ter rodada dupla. Nesse sábado eu vou fazer um vídeo e no domingo vou fazer outro Fala Inscrito. Então vamos ao que interessa, que é responder as perguntas enviadas por vocês ou debater qualquer tipo de opinião. Vamos lá! Fala, Renato, tudo bem? Eu sou o William, de São José do Rio Preto, São Paulo, e primeiramente eu gostaria de parabenizar você pelo seu canal e pelo excelente trabalho que você desenvolve na página do Sexto Round. A minha pergunta é a seguinte, se Joe Jones e Anderson Silva se enfrentassem, os dois no auge da carreira, quem sairia vencedor? Um grande abraço! Fala, Renatão! Sou teu xará, o Renato de Mirassol, e eu queria pedir os teus dois centavos. Se o Joe Jones lutasse na mesma categoria que Vanderlei Silva, Shogun, Ricardo Arona, na época do Pride, você acha que ele teria o mesmo desempenho fenomenal que ele tem hoje em dia? É isso aí, obrigado! Hey! Meu xará, Renato de Mirassol e William de São José do Rio Preto, ambos de São Paulo, muito obrigado pela participação. Os dois escolheram o mesmo tema, né? John Jones, como ele se enquadra contra outros atletas históricos se a gente pudesse botar todo mundo magicamente no auge. E como eu havia dito que nesse quadro vale qualquer assunto, qualquer tema relacionado à MMA, vamos exercitar a imaginação. Proponho então começarmos com os brasileiros, lendas do Pride. Há quem diga que no UFC 128, o John Jones enfrentou o Shogun no seu auge. O brasileiro tinha apenas 30 anos, tinha nocauteado o Lioto Machida, o dragão, invicto até então meses antes. E a sequência anterior do Shogun foi aquela luta com o Lioto que muita gente acha que ele venceu e nocauteou Chuck Liddell e Mark Coleman. Sim, dá pra dizer que esse não foi o auge, o auge do Shogun, né? Que a melhor parte da carreira dele foi quando ele tinha de 24 pra 25, quando no Pride ele atravessou em sequência Quinton Jackson, Rogério Minotoro, Alistair Overeem e Ricardo Arona. Mas de forma alguma dá pra dizer que ele com 30 anos tava acabado, muito longe do auge, velho, desgastado e tal. Mas o ponto é que o Shogun de 30 anos contra o John Jones de 24 não foi uma luta competitiva, não foi próximo, foi um verdadeiro massacre. E no meu exercício de imaginação, mesmo o John Jones de 26 contra o Shogun de 24, os dois lutando dentro da grade do UFC, o Shogun mais autoconfiante, com a moral na lua da sequência que ele veio, extremamente motivado, mais rápido, mais arisco, com mais gás, eu acho que a luta seria bem mais parelha. Mas no final das contas, a diferença entre eles foi tão grande quando eles se enfrentaram que acho que o americano ainda prevaleceria. O Shogun simplesmente não conseguiu desvendar a envergadura do John Jones, não conseguiu chegar perto sem engolir muitos golpes, o timing dos golpes, os reflexos, tava tudo bem distante. O Shogun historicamente também não defende tão bem quedas. E numa luta talvez um pouco mais complicada, John Jones poderia explorá-las. Pra resumir, não acho que o Shogun 10, 15% melhor seria o suficiente para parar o Jones. Ricardo Arona e Vanderlei Silva, apesar de também serem meio pesados, são ainda um pouco menores do que o Shogun. O Shogun é um cara de 1,86 de altura, o Vanderlei Silva tem 1,78 e o Arona 1,81. Então mesmo o Cachorro Louco no seu auge, que pra mim foi com 29 anos, quando ele deixou o Quinton Jackson sangrando pendurado nas cordas do ringue do Pride, ele teria muita dificuldade com essa altura e com 1,88 de envergadura pra encurtar a distância, vazar os 2,15 de envergadura do John Jones. É óbvio que ele é extremamente corajoso, agressivo, tinha um queixo de concreto, nem engolia muito golpe e nem pestanejava. Não acho que ele seria nocauteado pelo John Jones, mas acho que ele teria muita dificuldade de tocar, botar os seus pesados cruzados no adversário. No octógono do UFC, as distâncias também são bem maiores, fica mais difícil de você caçar os adversários e tem a grade, que favorece o trabalho dos wrestlers pra botá-lo pra baixo. A gente viu a luta dele com o Chelsone, os dois já tiozinhos, muito longe dos seus auge, mas o Chelsone quedando ele com muita facilidade. E se o Sonic não chegou nem perto de mexer a perna do John Jones conseguiu, imagino que se o John Jones de 26 anos se propusesse a botá-lo pra baixo, também conseguiria. O Tito Ortiz, que tem o wrestling como base, enfrentou o Vanderlei Silva de 23 anos dentro das grades do UFC e o botou pra baixo quatro vezes. Então, pra embalar o Mr. Pride no seu auge, acho que não seria nocauteado, não seria finalizado e iria tirar sangue do John Jones, mas no final das contas, ele não seria páreo pra diferença enorme de tamanho e para o wrestling do jovem. Já com o Ricardo Arona, a situação é ainda mais complicada, porque o Arona tem um jogo muito pesado na luta agarrada. Ele é aquele cara pragmático que abaixa a cabeça e se joga nas pernas do adversário. Bota uma, duas mãos e tiro, tiro, tiro. E por mais que a sua power double, né, seu double leg fosse realmente maravilhoso, ele foi campeão absoluto do ADCC, é um grappler monstruoso, nem Daniel Cormier, um wrestler olímpico, conseguiu botar o John Jones pra baixo no MMA. Ele tem a melhor defesa de quedas da história dessa divisão. Então, sinceramente, mesmo no auge do Arona, eu ficaria muito surpreso se ele conseguisse arremessar pra baixo um John Jones de mais de 100 quilos, muito maior do que ele de um lado pro outro. Por outro lado, talvez o John Jones também não fosse engajar com ele na luta agarrada, né, dar um mole, pegar uma guilhotina, coisa assim. Ele já fez no passado, né, botar faixas pretas de jiu-jitsu pra baixo e ver no que dava. Ele finalizou o Vitor Belfort, que também era a faixa preta do Carlson Gracie, assim como o Arona. Mas no caso do Arona, eu acho que ele tentaria manter a luta em pé e aí com a sua envergadura monstruosa e adebiando, jab direto, chute, joelhada voadora até malhar bastante o rival. Ah, só um detalhe, eu tô considerando esses casamentos no UFC com as regras atuais, ou seja, usada, exames antidoping aleatórios, de surpresa e etc. Se todos esses casamentos fossem no Pride, eu acho que a coisa mudaria sim de figura. O peso não mudaria nada, é o mesmo peso, 93 quilos, né, só mudaria o nome, em vez de meio pesado no Pride, eles eram chamados de pesos médios. O primeiro round ser de 10 minutos e os outros dois de 5, também não sei se mudaria a dinâmica da luta, né. John Jones não é um cara conhecido por cansar antes, e esses três brasileiros no Pride também não. O tiro de meta, nesse caso, provavelmente até favoreceria o John Jones, que é o wrestler superior a esses outros três, mas tem a regra da desclassificação, o famosinho cartão amarelo para dedada no olho. E lá os caras marcavam sim. Três dessas, perdi a luta por desclassificação. Sobre os suplementos mágicos, acho que estariam valendo pra todo mundo, então talvez não teria grande vantagem pra qualquer lado. Mas acho que a maior mudança de dinâmica é em relação ao ringue, né, as cordas, não tem mais uma parede, uma grade pra você escorar pra completar a sua queda, o que é ruim para o wrestler. Não era nada em comum durante a tentativa de uma queda, o cara que tá sofrendo o movimento, se jogar pra fora do ringue pra luta voltar normal de pé. Então você soma isso ao fato do ringue ser bem menor, mais intimista, curta distância, que favorece o infight, a trocação franca. E aí você tem um cenário um pouco pior pro wrestler, que tem 2 metros e 15 de envergadura e gosta de espaço, né, de jogar na longa distância. Arona poderia ter mais facilidade pra encurtar a distância e clinchar mais, quem sabe conseguir até uma queda, né, um passapé ali na base do judô. E Vanderlei Silva teria mais oportunidades pra encaixar a sua pesadíssima mão direita. E como a gente sabe, o cachorro louco tem poder de nocaute com golpe singular. Então cada golpe que pega pode derrubar. Mas ainda assim, sendo em Tóquio, com todos esses poréns, no auge dos brasileiros, eu ainda botaria a minha grana no americano, que pra mim é o maior fenômeno que a gente já viu nesse esporte. Acho que as pelejas seriam bem mais equilibradas do que no ocidente. E dos três, o que teria mais chances de, de repente, causar aí uma zebra seria o Vandy. Porque, como eu disse, cada mão direita que entrasse contaria muito. Tanto o Shogun quanto o Arona ainda dependeria de um volume de jogo. E volume de jogo contra o John Jones, como a gente sabe, é bem complicado. Agora, contra o Anderson Silva, no auge de ambos nos Estados Unidos, acho que o buraco seria um pouco mais embaixo. Primeiro porque a diferença de tamanho já fica bem menor. Ainda existe, né? Jones é um pouco mais pesado e um pouco maior. tem um metro noventa e três de altura, dois e quinze de envergadura. O Anderson Silva tem um metro oitenta e oito de altura e um e noventa e nove de envergadura. Mas o Anderson, no seu auge, pesava cem quilos em off. E o John Jones, dependendo da fase, pesa entre cem e cento e quatro quilos. Eles são praticamente equivalentes. E Anderson Silva, no seu tempo auro, era praticamente uma entidade, né? Extremamente criativo. Tudo que ele tentava, dava certo. Talvez, como eu digo, do Demi Amaya, né? Que é a melhor conversão do Jiu-Jitsu para o MMA que eu já vi. O Anderson Silva é a melhor conversão da trocação do Muay Thai para o MMA. Criativo, propenso a risco, mestre do tempo e da distância. Não era lutar contra um bom striker. Era uma batalha psicológica de você não tremer na frente dele. Porque ele poderia te humilhar com qualquer coisa. Com um jab andando pra trás. Acho que são dois psicopatas do octógono e John Jones não tremeria. Mas o auge do Anderson, ele já era um atleta bem mais maduro e mais rodado. Já tinha lutado no Pride, no Cage Raid na Inglaterra. Não atingiu o seu auge novinho. E John Jones atingiu o auge ainda bem moleque. Então poderia aí ter uma diferença de respeito. Se essa fosse uma luta de kickboxing, o meu dinheiro estaria com o Anderson Silva. Mas acho que no MMA, o John Jones é competente o suficiente para tentar equilibrar em alguns momentos a prosa em pé. E assim, sem estar tão machucado, vai lembrar que o John Jones já pegou strikers maiores do que o Anderson Silva, que pegam mais pesado que o Anderson Silva e foi muito pouco tocado, ele conseguiria achar brechas para entrar em queda. E a partir do momento que eles clinchassem, trocassem força, fizessem isometria, acho que a luta ficaria um pouco desequilibrada. Vai lembrar que o Tio Sonnen, um dos poucos brechas de altíssimo nível que o Anderson Silva enfrentou na carreira, que entrou 100% focado, jogado pragmático em botá-lo para baixo, o que eu dou dezenas e dezenas de vezes. Então acho que cedo ou tarde, o Jones conseguiria a queda e uma vez por cima, seria um verdadeiro Deus nos acuda, um festival de cotovelada para cima do aranha. Nesse caso, mesmo que o ground and pound do Jones não fosse extremamente eficiente, como a gente sabe que é, ele poderia fazer uma luta mais defensiva, como fez o próprio Daniel Cormier contra o Anderson Silva, né? Sofreu ali com o chute na linha de cintura, mas botou para baixo com certa tranquilidade. Enfim, acho que no auge de ambos seria uma luta extremamente tensa, histórica, né? Estudada, até talvez muito respeitosa, como foi Anderson Silva e Israel Adesane. Mas no final das contas, quando desenrolasse um pouco, o Jones chegaria na queda, isso definiria. Diria que o Jones, na minha cabeça, seria favorito aí, 55 a 45, 60 a 40, ou coisa do tipo. Apenas quatro homens enfrentaram tanto o Anderson Silva contra o Jones. Stefan Bonner, Daniel Cormier, Cheo Sonnen e Vitor Belfort. E confesso a vocês que só lembro de um deles, o Cheo Sonnen, que é um comunicador, comentarista do Bellator, tem o seu canal aqui no YouTube, dizendo a diferença entre eles e em quem ele apostaria caso os dois se enfrentassem no auge. E o testemunho do Sonnen é bem interessante. Vale lembrar que na primeira luta com o Anderson, ele venceu quatro rounds e estava vencendo o quinto até ser finalizado num triângulo. E na segunda luta, ele venceu o primeiro round e foi nocauteado no segundo. Mas ele disse que deixou o octógono extremamente frustrado nas duas vezes, com a impressão de que deu mole, de que ele poderia ter vencido o Anderson Silva, não fossem alguns detalhes. Ele não é iludido, se acha melhor que o Anderson, ele admite, o Anderson foi o melhor lutador do que eu. Mas segundo ele, se eles lutassem dez vezes, ele conseguiria vencer uma, duas, três, algumas delas, ele se acha capaz de bater o Anderson Silva em competição. Tanto que depois das duas vezes, ele saiu pensando, quero tentar de novo, queria lutar com o Anderson Silva uma vez a cada seis meses pra provar ao mundo que eu consigo vencer pelo menos uma. E contra o Jones, o relato do Sonnen é até engraçado. Ele disse que quando eles clincharam, trocaram força pela primeira vez, o seu cérebro pensou, opa, tá legal, bacana, por onde eu saio? Ele disse que já entendeu ali naquele primeiro contato que ele não tinha chance alguma de vencer o John Jones, mesmo que eles lutassem mil vezes. Enfim, espero que tenha respondido de forma satisfatória as perguntas aí dos amigos William e Renato. Não sei se representei o pensamento de vocês, se vocês discordam completamente de mim, mas como sempre, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos, discordem à vontade nos comentários aqui abaixo. Me ajudem a dar sequência a esse quadro. Quem quiser mandar perguntas, o WhatsApp é esse aqui que vai aparecer embaixo. Eu já separei dezenas de vídeos que eu vou usando ao longo das próximas semanas, mas vocês vão andando, eu vou selecionando e assim a gente segue em frente. Fechado? Muito obrigado como sempre, um grande abraço e até a próxima.